Madison, agora que ficou assim claríssimo a importância dos classificadores, de aprender eles, qual o caminho para aprender os classificadores e para praticar os classificadores? Quando eu fiz essa pergunta para um surdo, eu trabalhava, eu era coordenador dele, eu queria aprender classificadores da Libras. O sinal de classificador, para quem não sabe, é assim. É uma letra C e uma letra L. O que é muito curioso, né? O classificador em si não usa classificadores, ele usa letras para o sinal dele. Mas eu acho que isso veio muito mais da área de linguistas, ouvintes, pesquisando as línguas de sinais, do que propriamente dito da própria comunidade surda em si. Mas quando eu cheguei para esse surdo e fiz essa pergunta, bem parecida com o que você fez aqui, que eu queria que ele me ensinasse os classificadores, a resposta que ele me deu é uma boa resposta, que é, observa como os surdos se comunicam. E foi a partir desse momento, observando como os surdos se comunicam, que eu percebi que o jeito tradicional, como os cursinhos de Libras ensinam, não é a forma como os surdos se comunicam. E isso foi um choque muito grande para mim. Por que foi um choque? Porque eu achava que os surdos se comunicavam só usando os sinais. Que quanto mais sinais eu soubesse, mais eu saberia me comunicar com os surdos. E eu descobri que a lógica não é essa. Não é assim que a banda toca. Não é assim. Mas a resposta que aquele surdo me deu, ela fez demorar bastante tempo, sabe? Então, existem alguns princípios, sim, necessários para serem entendidos sobre o uso dos classificadores. Princípios teóricos podem ajudar? Podem. Podem ajudar. Se a pessoa não sabe nada de Libras, começar pelos classificadores é uma boa coisa. Porque vai ajudar com que ela já consiga estabelecer uma comunicação com os surdos ali. E para ela dar esses primeiros passos. Se é uma pessoa que encontra os surdos no dia a dia, observa como eles se comunicam entre si. Não como eles se comunicam com você. Os surdos, no geral, já estão acostumados de os ouvintes não saberem língua de sinais direito. Então, na hora de ele se comunicar, ele estava nesse nível aqui linguístico. Aí ele vai se comunicar com o ouvinte. Ele está conversando aqui com o surdo. Conversa outra coisa lá e tal. Mó assunto e tal. vira para conversar com o ouvinte. Ele abaixa o nível dele de linguístico. Ele vai para o feijão com o arroz da Libras. Ele faz mais devagar. Faz a frase devagar. Passa alguns sinais. Aí a pessoa acha que está conseguindo se comunicar. Ele vira para o surdo. E ele faz isso nem por má vontade, não. É porque inconscientemente, todo ser humano que mais quer é conseguir se comunicar. Nós, ouvintes, também somos assim. Então, observar como os surdos se comunicam. É um fator fundamental. E surdos fluentes na Libras, né? Se você for pegar surdos que têm um nível de oralização, ou seja, fala e sinaliza ao mesmo tempo, vai te atrapalhar. Se você pegar um surdo que grande parte da vida foi forçado a falar oralmente, depois que ele aprendeu a língua de sinais, a estrutura da comunicação dele em Libras é muito parecida com o português. Ele praticamente usa o português sinalizado. A estrutura da Libras está sendo feita na forma como é o português. Não fica claro. Consequentemente, ele vai usar pouquíssimos classificadores. Ou quase não vai usar. E aí a comunicação tem muito mais esforço. Tem que colocar muito mais coisas ali para a comunicação ficar razoavelmente clara. Mas mesmo assim, tem coisas que não vão ficar claras. Uma outra forma muito poderosa é ver vídeos de surdos de outros países. Por quê? Porque você vai ver algumas coisas que vão fazer sentido para você aqui, sabe? Só que você tem que tomar cuidado porque, eventualmente, aquele ali não é parecido com... Tipo, é parecido com a Libras, mas não resolve. Tipo, é parecido com a Libras, mas significa outra coisa. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Mas vídeos de piadas dos surdos de outros países é legal de ver. Vídeos de piadas, pegadinhas de surdos de outros países. É muito legal. Você coloca lá. Você usa o Google Tradutor lá e coloca lá. Pegadinhas de surdos. Alguma coisa. Você vê, é legal. Eles fazem muitos classificadores. Tem um casal que a Raquel acompanha. Não lembro o nome deles. Mas é bem interessante. É um casal de surdos. Não sei de qual país que eles são. Eles utilizam vários recursos de comunicação que dá para entender muito bem os classificadores que eles fazem. Algumas coisas você percebe que é da língua de sinais de lá. Mas a maioria é classificador que eles fazem. E dá para pegar. E muitos classificadores que eles fazem, não todos, dá para usar na comunicação com os surdos aqui do Brasil. Outra forma também interessante é a pessoa que já pegou essa base, assim, dos classificadores, essa essência dos classificadores, como é que pratica os classificadores? Uma forma, por exemplo, é pegar desenho animado. Então, pega lá um desenho animado. Sei lá. Ou filme. Filme do Homem-Aranha, que seja. Sabe? E aí, o que você faz? Você vê uma cena curtinha e você começa a fazer aquilo ali. Tudo que você está vendo na cena, você vai fazendo com o seu corpo, com as suas mãos, como se você fosse o Homem-Aranha, por exemplo. Então, imagina o Homem-Aranha ali, aquela parte que ele vai de um prédio para outro prédio, que ele vai pulando, assim, de um prédio para outro prédio. Então, como é que você monta isso em libras? Como é que você monta isso aí de forma visual com classificadores? Primeiro, você pode começar de ele jogando a teia. Vou tentar fazer aqui no enquadramento da câmera. Você faz realmente como se fosse você ou o Homem-Aranha. Exatamente como ele faz. Então, você observa o jeito que ele faz e faz igualzinho que ele faz. Fez? Beleza. Aí, agora, a teia tem que bater em algum lugar. Se ele jogou a teia e a teia não chegou em algum lugar, ele vai ter que se esborrachar no chão. Só que a teia vai chegar onde? Ela tem que chegar em um prédio, por exemplo. Então, você tem que dizer do prédio. Como é que você vai dizer de um classificador de um prédio? Você pode fazer assim, por exemplo. É uma forma de um classificador para o prédio. Assim. Você pode fazer assim também. É uma outra forma. Então, vamos supor que você escolha fazer assim. Então, ele faz assim. E aí, aqui está o prédio. E aí, você faz a teia chegando aqui no prédio. E colando aqui. E aí, em seguida, já está aqui. A teia já veio. Olha como é que ela veio e cola. Olha a boca. Interessante isso. Lembra das onomatopeias? Dá para você adaptar a lógica assim. E aí, você vai e faz a lógica da teia em si. A teia está aqui, mas cadê a teia chegando até ele? Você precisa dizer isso. Aí, você vai e faz a teia. Olha a boca sugada. Por que eu estou com os olhos fechados? Porque isso aqui é muito grande. Isso aqui é o sinal de grande? Não é. Isso aqui é um classificador. Eu estou dizendo que a teia, ela é fina. Mas ao mesmo tempo... É fina, mas ela é forte. Ao mesmo tempo. Senão, eu faria só assim para ser uma linha. Ou assim para ser entrelaçada. Mas isso aí não interessa ali. Interessa que ela é como se fosse uma corda mesmo. Mas é fina. Então, está ali. Beleza. Então, ali você já fez como ele saiu. Você já fez onde estava o prédio. Você já fez como a teia chegou. Você já fez a teia em si. E agora é o quê? A continuidade do movimento do Homem-Aranha. Então, você faz a continuidade do movimento dele. Aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho um espaço limitado aqui para fazer. Então, quando a gente tem esse espaço limitado, como é que a gente faz? Você faz primeiro com o corpo. E depois você faz, resumindo tudo ali, na sua mão. Então, aqui já seria o Homem-Aranha completo. A mão dele está aqui. Aqui está o corpo. Está a inclinação do tronco dele aqui. Entendeu? Você faz assim. Faz a inclinação com o tronco, mas aqui ele está indo. Fez assim? Se ele continuar assim, ele vai se esborrachar lá no prédio. Ele não faz isso. Já tem um outro prédio mais à frente. Aí você pode fazer. Outro prédio mais à frente. O prédio daqui estava mais perto do meu tronco. Estava mais perto do meu corpo aqui. O daqui está mais distante. Percebe? Ele está mais distante. Por quê? Se eu faço ele aqui atrás e eu falo que ele vai jogar a teia para frente agora, não vai ter nada lá, entendeu? Eu tenho que colocar onde o prédio está ali. E aí, ele está indo assim. Eu posso ir que ele está segurando aqui a teia assim agora. E ele joga. No que ele joga, ele já vem para o lado de cá. Então, essa lógica aí, você vai construindo literalmente de forma visual na sua frente. E os desenhos animados ou filmes, principalmente os filmes super-heróis, eles ajudam muito nisso. Por quê? Porque é uma forma de você fazer de forma divertida, descontraída ali. Claro. Utilizando os princípios gerais dos classificadores para essa comunicação. Isso aí são algumas práticas que ajudam a complementar, ajudam a dar esse impulso para o desenvolvimento, como os classificadores na Libra. Se quem quiser estudar com a gente também, aí sim. Em todo o passo a passo, uma forma bem prática de ir absorvendo a Libras, de ir absorvendo os classificadores sem ter que ficar decorando o nome do que é o quê, do que é o morfema e tal. Aqui eu expliquei o que são os morfemas e tudo mais, porque é importante entender como que realmente é a língua. É importante entender. Mas você não precisa de saber termos técnicos, você não precisa saber termos da linguística para você aprender língua nenhuma. Quando a gente era bebê, a gente aprendeu, absorveu o português lá dos nossos pais, por exemplo, e a gente não sabia como é que eram os termos técnicos. Ah, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um objeto. A gente não sabia nada disso. Mas a gente foi aprendendo. E com a Libras funciona da mesma forma também. Mas aqui, obviamente, eu não tenho tempo necessário para poder orientar todo o passo a passo. E por que é passo a passo, né? Não é igual uma receita de bolo que eu vou lá e dou a receita de bolo, está aqui e faz. Aqui a gente, de fato, acompanha os alunos, a gente guia os alunos passo a passo para se desenvolver na Libras, para se desenvolver com os classificadores, para se desenvolver na prática, na sinalização. E esse aprendizado vai acontecendo de forma natural. Então, aqui no nosso caso, os alunos da Universidade da Libras, os membros da Universidade da Libras, eles não precisam decorar as coisas. Eles não precisam de decorar sinais. Eles não precisam de decorar qual que é a ordem certa para fazer a frase. Tem tantas formas diferentes e bonitas de formar as frases em Libras. É tão bonito a Libras, e aí você fica lá quebrando a cabeça em qualquer ordem. Sujeito, verbo, objeto. Objeto, sujeito, verbo. Tipo, depois que você já sabe a língua, aí sim você pode estudar essas coisas. É mais fácil, inclusive. Porque você vai conseguir reconhecer os elementos ali, entendeu? Fantástico. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi mais um episódio do Unilibras Cast. Eu sou o Madison Barreto. Se você, de alguma forma, esse encontro de hoje aqui, esse bate-papo, te ajudou a se desenvolver ainda mais na Libras, te trouxe luz aí, aperta lá o curtir para a gente saber que você gostou desse conteúdo e também que você aprendeu algo novo aqui. É importante. Vai lá, deixa o comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção sobre esse universo incrível da Libras e dos classificadores da Libras. E pode deixar lá também as suas dúvidas, as suas perguntas. E claro, se inscreve aqui no canal, aperta aí o botão vermelho e vai lá. Se inscreve no canal. Olha, isso aqui é um classificador, hein? Já fiz aqui, agora aqui também. E ó, badala o sininho. Também é um outro classificador. Badala o sininho aí para você ser avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui que vão impulsionar ainda mais seu desenvolvimento. E claro, segue a gente lá no Instagram, arroba Universidade da Libras. O arroba é o sinal de arroba, mas é um classificador também. Vai lá, segue a gente, arroba Universidade da Libras, porque lá você vai acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo, mais conectado. Vai lá, arroba Universidade da Libras. Vai lá. Vai lá, arroba Universidade da Libras. 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 Amém.